Agora vamos até Franca, onde o repórter André Costa acompanha a reclamação dos moradores do parque Vicente Leporazzi. Qual o problema por aí, André? Oi, Pússio. Boa tarde mais uma vez pra você, pra todos que nos assistem. Pois é, Pússio, eu tô aqui na confluência das ruas Úrsula Pousa Araújo Torres e também a rua Maria de Lourdes Lambert Molinar. Aqui, imaginem, era um campo de futebol, aí a prefeitura decidiu abrir uma rua até pra melhorar o trânsito, o fluxo do trânsito lá da avenida Abrão Brickman. Só que aí o que a prefeitura fez? Deixou metade da lombada, aqui tinha uma lombada inteira, obviamente, a prefeitura deixou metade da lombada. E sabe o que a prefeitura esqueceu também aqui no local? Um poste. Aí o poste ficou realmente no meio da rua, tá prejudicando, segundo relatos, já teve acidente aqui nesse local, carro que já bateu no poste, teve também morador que já caiu aqui nesse local, então a população tá bastante revoltada. Deixa eu chamar aqui o morador, é o Edson. Edson, realmente esse poste foi esquecido aqui, tá revoltando vocês bastante, né? Boa tarde. É boa tarde. Com certeza, né? Um perigo iminente, o pessoal vem dali de cara, agora que notar o poste, ver o poste, já não dá tempo de fazer mais nada. E também queria solicitar, né, pedir, além da agilidade do trabalho, conclusão da obra, algumas lombadas aqui, porque isso aqui tá parecendo uma pequena pista de corrida. A velocidade aqui tá sendo muita, você vê o poste, curva, criança sempre brincando por aqui. Nós estamos do lado da escola, né? Tá complicado, do lado da escola, justamente. Tá certo. E falta, inclusive, a iluminação pública aqui também, porque eles abriram a rua, mas faltou a iluminação pública aqui nesse local. Inclusive, não tem calçada do outro lado, a prefeitura fez só de um dos lados. Tem água também que volta ali pras casas quando a chuva é forte, porque a rede pluvial de água não dá conta. Eu tô aqui agora com Deusmiro. Deusmiro, você tava me contando que você mesmo já foi vítima desse poste que tá aqui no meio da rua. Isso, eu e minha filha, fui buscar na escola de moto, aí as professoras param os carros tudo aqui, né? Aí um carro fechou eu aqui, duas vezes eu caí de moto aqui. Não dá tempo de brecar, porque tem carro que fica parado do lado esquerdo e do lado direito. Fica um movimento mesmo, igualzinho o outro. Falou, aqui, a tarde fica correndo de carro, aqui de moto. À noite fica tirando rachinha. E ninguém acha que vai encontrar um poste no meio da rua, né? Ninguém acha. Eu mesmo já caí duas vezes aqui. Eu e minha filha. E já faz quanto tempo? Faz dois meses que esse poste tá aqui. Ninguém, nunca veio aqui nem pra tirar foto, nem pra fazer nada. Largaram realmente o poste aí? Realmente. Isso aqui tá prejudicando muita gente. Tá certo. Deusmiro, obrigado, viu, pela sua participação. Então, essa é a situação aqui na confluência dessas duas importantes ruas do Parque Vicente Leporace, Pússia Úrsula Pousa Araújo Torres e também a Maria de Lourdes Lamberti Molinar, esse poste esquecido aqui. Bem, nós entramos em contato com a Prefeitura, que informou que já solicitou a CPFL que retire o poste aqui desse local. Com relação a essa calçada, a iluminação pública e a água que entra nas casas, disse que a Secretaria de Obras e Serviços vai vir aqui no local e vai ver o que dá pra fazer. Nós pedimos um prazo aí pra CPFL, a gente entrou em contato com a Companhia de Energia pra saber quando eles vão retirar o poste, mas essa resposta não veio até o fechamento da nossa edição. Paulo Pussi. Obrigado. Parque Vicente Leporace, ao vivo, as informações do repórter André Costa de Franca. Até já, André.